Bom dia! Já está tudo pronto para o seu primeiro dia em Hogwarts? Tudo pronto. Sonho com esse dia há muito tempo. Não acredito que eu tô aqui. Bom, e agora está aqui. Aproveite ao máximo. O primeiro dia em Hogwarts é único. Beleza. Da sua situação particular de entrar diretamente no quinto ano, você terá que acompanhar seus colegas e não ficar para trás. Vou tentar. Principalmente porque vai precisar terminar seus nomes no fim do ano. Não, os nomes? Sim. Suas provas de níveis ordinários em magia. Elas determinarão que tipo de carreira poderá seguir quando sair daqui. Ah, interessante. Depois de começar com o diretor e com o departamento de educação mágica no ministério, elaboramos uma coisa extraordinária para garantir o seu sucesso. Opa, beleza. Aqui está você. O que é isso? Um livro, claro. Mas... Olha, o livro todo cheio da magia. Caraca, o controle tremeu todo aqui agora. O que é o campo do mundo, bruxo? Ele vai ajudar você a acompanhar seu aprendizado para dominar o que se espera de alguém do quinto ano. Tranquilo, então. Seria uma boa ideia tirar todo o proveito desse recurso extremamente valioso. Claro. Ih, o botão debaixo do braço sumiu. A gente pode acessar a hora que quiser. Mas como assim ele vai rastrear o meu aprendizado? Talvez suas dúvidas sejam respondidas na prática. Venha comigo, vamos fazer um teste. Vambora. Olha o fantasma ali voando. Muito doido. É, bota o revelio para poder saber o que tem de... Escondido. E aprender sobre a história dos bruxos. Pode crer. Olha o cara mexendo ali. Isso é doido. Olha, tem coisa para lá, mas é depois da parede. Aqui deve ter coisa. Ou não, né? Barrufio? É esse aqui? Lance revelio nele e veja o que o guia tem a dizer. Olha que legal. Página de Guia de Campo. Retrato do Barrufio. Esse quadro retrata Barrufio, famoso por ser o elixir Barrufio e por ser exemplo do que acontece quando os encantamentos não são pronunciados corretamente. Uma vez ele disse S em vez de F e se viu no chão com o búfalo no peito. Engraçado. Você acabou de desbloquear um desafio no guia de campo. Seu progresso nos desafios aparece aqui. Ah, tá. Interessante. Desafios de Guia de Campo são a única maneira de obter pontos de XP. Vamos abrir, então. É o Options, que abre. Esse é o seu nível de magia e XP. A obtida de desafios aumenta o seu nível de poder. Tá bom. Aqui são os desafios. Estou com 1%. Guia de Campo. Descubra páginas. Ah, aqui. Cada desafio tem níveis e recompensas especiais que são liberados para cada nível que você completar, desde aparências até melhorias especiais. As recompensas devem ser coletadas no menu de desafios. Acesse o menu com frequência para coletar recompensas que você desbloqueou. Entendi. Vamos voltar lá nele, então. Deixa eu ver o que eu desbloqueei aqui. Guia de Campo. Isso aqui. Colete duas páginas. Ah, coletei uma. Então não tem. Coleções. Um de dez. O que é isso? Ah, é a poção que eu consegui no início, né? Félix Felices. Sete de oitenta e nove. Vamos ver o que a gente tem. Alterações cosméticas. Tá bom. Um de cinquenta. Páginas de revelio. Beleza. E o resto? Nada. Inventário. Ordenar por ordem alfabética. Criaturas. Que é isso? Itens de missão. Ah, não peguei nada ainda, né? Tá cedo. Equipamento. Olha. Ó, eu tenho duzentos de vida. Zero de defesa. Sua defesa determina quão bem você bloqueia. E zero de ataque. Cabo de varinha. Eu ainda não tenho. Acessório. Ah, já tenho aqui, ó. Luva de couro preto. Esse item não tem propriedades mágicas. Ah, não tenho nenhuma. Então eu vou ficar com essa, né? Não tem propriedade mágica. Não aumentou nem minha vida. Nem defesa. Nem ataque. Acessório facial. Deixa eu ver. Óculos arredondados. Me dá zero de defesa. E esse daqui? Óculos redondos com aro dourado. Ah, eu quero aro dourado. Não dá nada, mas é um item cosmético, né? A gente vai poder usar. Ah, tenho coisas aqui, ó. Tenho um chapéuzito. Esse item não tem propriedades mágicas. Boina. Não, não. Vou ficar sem a boina. Ah, não tem nenhuma propriedade? Então, colares. Tem um colar aqui. É um cachecol? Não tem propriedades mágicas. É, vamos botar o cachecol que já fica mais estiloso, né? Do que a gente tá. Mantos e vestes. Veste escolar tradicional. É, que a gente já tá, não é? Eu posso remover. Não, vai ficar muito feio. Deixei equipado. E o traje, que é o que a gente já tem também, né? Use o tempo entre missões, blá, blá, blá. Tá, é o que a gente já tem. E o resto a gente ainda não tem. Configurações, a gente já viu. Missões. Começa seu primeiro dia. Conhecendo Hogwarts. Siga a professora Weasley. Ó, aqui o mapa. Vamos ver o mapa. Olha que legal o mapa de Hogwarts. Ala da torre. Anexo. A gente vai olhar tudo, galera. Ala de astronomia. Ala sul. Deve ter viagem rápida, né? Grande escadaria. E salão principal. Desafios. Era o que a gente tinha visto aqui. Beleza. Vamos voltar. O que é isso aqui? Coleções? Eu tenho alguma? Ah, tá. Eu já vi. Ah, não. Essa daqui, ó. É uma página de revelho, né? Que é essa daqui. Retrato de Barrufio. Inventário, equipamento, eu posso vir direto pra cá, ó. Mapa, eu não preciso entrar naquele lá, não. Correio da Coruja a gente ainda não tem. E talentos também, não. Coleções, desafios e configurações. Ok. Vamos continuar. Já fizemos uma visita aqui pelo inventário. Revelho. Ah, tem um negócio roxo ali. Fique de olhos abertos para outras oportunidades como essa, dentro e fora do castelo. Ah, tem um negócio azul ali, ó. O que é isso? Vai, tranca nível 1. Não há tempo a perder. Você precisa ir para as aulas. Calma, mãe. Eu tô verificando aqui, ó. Outro baúzito. Mais um baú aqui, ó. Quando você tá começando a missão da professora Weasley, depois da sessão de quadros onde você pega o barrufio, à esquerda. Ó, gatinho. Vamos interagir com os animais. Deve ter troféu para isso também, com certeza. Passar a mão no gato. Não pega doença nem nada, é só um jogo. E colocando para a esquerda. Opa, tem um negócio ali, ó. Ó.